E aí, galerinha, beleza? Então, a gente vai passar para vocês aquelas duas questõezinhas que a gente resolveu, que a gente deu na aula para vocês, que está lá no slide. Deixa eu só colocá-la aqui para a gente. E a gente vai trabalhar com vocês agora esse exercício aqui, referente às questões que eu deixei para a gente fazer. Tá bom? Então, vamos lá. A questão que eu deixei foi a seguinte. Em uma empresa, há duas caixas. Uma delas com 135 lápis pretos e a outra com 160 canetas azuis. Todo esse material será dividido em pacotinhos, cada um deles com o menor número de objetos e na maior quantidade possível. De modo que cada pacotinho não contenha lápis e caneta juntos. O maior número de mesas que podem receber um pacotinho de cada tipo é... Turma, lembra que eu falei segunda-feira? Se existem aquelas palavrinhas que são aquelas palavras cognatas, né? Aquelas que você não pode de jeito nenhum esquecer, certo? E uma delas aqui é justamente a palavra divisão. Todo esse material será dividido. Vou marcar aqui para ti, ó. Em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de objetos e na maior quantidade possível. Esse probleminha vai ser de quê? De MDC. Beleza? Morreu? Tranquilo? E olha só, você observa que são duas caixas que têm 135 lápis pretos e 160 canetas azuis, tá? E ele quer dividir isso aí em pacotinhos que têm a maior quantidade possível. Corre para o abraço, você vai procurar o quê? O MDC de 160 e 135. O maior divisor comum entre eles, beleza? Só que depois a gente vai prestar atenção na pergunta que ele faz. Qual o maior número de mesas que podem receber um pacotinho de cada tipo? Preste atenção. A maior quantidade de mesas que pode receber um pacotinho de cada tipo. E ele deixou bem claro também que cada pacotinho não contenha lápis e caneta juntos. Você vai fazer pacotinho só de lápis e pacotinho só de canetas. Então, corre para o abraço. Vamos matar a questão agora. O próximo passo é você fazer o quê? É a gente trabalhar a resolução dela, tá? E como é que eu vou fazer isso? Você vai primeiramente calcular o quê? Deixa eu só apagar para vocês. O MDC dos valores, que é a quantidade de canetas e de lápis. Pronto? Então, turma, o primeiro passo é... Você vai calcular o MDC de 135 e 160. Lembrando o quê? Você vai procurar o menor número, o maior divisor comum de 135 e 160. Quando você fizer aquela decomposiçãozinha que eu ensinei, que é o 135 e o 160, aquela decomposiçãozinha simultânea, eu vou só pular esse passo aqui, tá? Porque isso aqui eu sei que vocês já sabem. É só você procurar quem é o maior divisor comum a eles, que você só vai encontrar o 5. Eu já coloquei bem aqui. O maior divisor é o 5. Quando você fizer a decomposição, aqui vai ter lá embaixo o 5, que vai dividir os dois valores. O MDC é ele. Não tem erro, tá? Você sabe fazer isso aí bonitinho, então não tem como perder essa questão. O MDC do cara vai ser 5. Então, quando você encontrar o MDC, o que você vai fazer? Vai ver quantos pacotinhos de lápis e quantos pacotinhos de caneta eu posso fazer. São 135 dividido por 5, que dá 27 pacotinhos e 160, que dividido por 5, que dá 32 pacotinhos. Você pode fazer 27 pacotinhos de um, 32 pacotinhos de outro. Pronto. E o próximo passo é fazer o quê? O próximo passo é ir de acordo com o que ele quer na questão, o que aquilo está pedindo na questão para nós. Paramos por aqui. Então, quer dizer que podemos formar 27 pacotinhos de lápis, e 32 pacotes de canetas. A questão pede o quê para nós? O maior número de mesas que pode receber um pacotinho de cada tipo. Gente, você tem uma mesa aqui, preste atenção, e nela você vai botar um pacotinho de lápis, um pacotinho de caneta. Beleza? Na outra mesa, um pacotinho de lápis, um pacotinho de caneta. Na terceira mesa, um pacotinho de lápis, um pacotinho de caneta. Eu vou até 27 mesas, porque quando eu botar 27 mesas, eu vou estar colocando o último pacotinho de lápis e colocando o 27º pacotinho de caneta. Porque a partir daí, acabou os pacotes de lápis. Eu só vou ter pacote de caneta. Então, o maior número de mesas que pode receber um pacotinho de cada tipo é 27. Porque até 27 mesas, eu coloco um pacotinho de lápis e um pacotinho de caneta. Beleza? Então, corre para o abraço, vai lá na questão e tu vai marcar 27. É o gabarito da danada. Conseguindo fazer essa daí? Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima questão que eu tinha deixado para vocês, em relação a quem? Em relação a questão de MMC. Para quem não pegou a aula, a gente colocou o seguinte. MMC, quando você estiver trabalhando com esse tipo de problema, é só lembrar da questão do ciclo. De hora, de cá, a cada, de em, simultaneamente. Se aparecer esses termos, o problema é por MMC. Mas se aparecer maior valor possível, maior tamanho possível, ou então mesmo tamanho. E aí a questão da ideia de divisão é MDC neles. Então, olha só. Uma empresa possui três equipes de segurança. Os guardas de cada uma dessas equipes fazem rondas por toda a empresa. E devem sempre passar pelo portão principal. A equipe alfa passa pelo portão. Olha só que informação bacana. A equipe alfa passa de 40 em 40 minutos. Bem que a questão já te acusa que ela vai ser por mínimo múltiplo comum. De em. A equipe beta de hora em hora. E a equipe gama a cada uma hora e 15 minutos. Primeira observação nessa questão. Você deixa tudo em minutos. Hora em hora. A hora tem 60 minutos. Uma hora e 15 minutos corresponde a quê? A 60 minutos com 15, que dá 75. Então, a alfa de 40 em 40, a equipe beta de 60 em 60 e a equipe gama de 75 em 75 minutos. Olha só. No dia 3 de julho, às 10 horas, guardas dessas três equipes passaram ao mesmo tempo pelo portão principal. A partir desse momento, até o dia 30 de julho, às 10 horas, o número de vezes que a equipe alfa passou pelo portão sem ter encontrado outra equipe. Olha só que coisa linda. A questão quer saber a quantidade de vezes que a equipe alfa passou pelo portão sem ter encontrado outra equipe. Turma, a questão é de MMC. Eu vou te dar um jeito de fazer a danada, que é justamente assim. Aqui tem o gabarito enunciado para poder marcar o gabarito e aqui nós vamos pegar a resolução da danada. É só apagar bem aqui, certo? Vai ficar bacana para a gente. E a gente vai observar como é que a gente vai fazer agora para resolver ela. Como ele fala para nós que ele dá o tempo que cada equipe passa, uma é 40, 40, a outra é a cada uma hora, que é a cada 60, a outra é a cada uma hora e 15, que é 75. Você vai calcular o MMC desses três valores. Lembra que eu falei para você na nossa aulinha que para calcular o MMC você faz aquela decomposão simultânea, não é isso? Você vai pegar o 40, está meio feio aqui, aí 60, e o outro é quem? 75, tá? MMC neles. Eu não vou fazer esse cálculo que você já sabe, que é só fazer a decomposição simultânea. Faço aí. E vai dar 600, certo? Então, o MMC é 600. Ou seja, a cada 600 minutos, essas três equipes vão se encontrar. Não é assim? Só que ele também deu informação para a gente, até colocar aqui no slide passado, que era esse, ó. No dia 3 às 10 horas, guarda dessas três equipes passaram ao mesmo tempo no portão. A partir desse momento, ele quer saber, até o dia 30 de julho, o número de vezes que a equipe alfa passou o quê, pessoal? Passou sozinha, sem ter encontrado outra, certo? Ele quer saber quantas vezes a equipe alfa passou por lá, sem ter encontrado outra. Turma, olha só. Eu vou calcular o MMC da equipe beta e da gama, para saber quantas vezes beta e gama se encontraram e deixar a alfa de fora, tá bom? Então, ó, eu calculei o MMC de 40 e 60 e encontrei que a cada 120 minutos, a alfa encontra beta. E a cada 600 minutos, as três equipes se encontram, beleza? Só que ele quer saber quantas vezes a alfa passa sozinha. Então, o que é que eu vou fazer? Entre o dia 3 de julho, que é o início que elas passam juntas, até o dia 30, são 27 dias, ó. 30 menos 3, 27. O que foi que eu fiz com 27 dias? Transformei para minutos, porque lá está tudo em minutos, multipliquei por 24 e multipliquei por 60. Dá 38.880 minutos. É a quantidade de tempo de 3 de julho a 30 de julho, beleza? Então, vem para cá. Nesse intervalo de tempo, a alfa passará quantas vezes? 972 vezes sozinha. O que eu pego? 972 vezes, dividido pelo tempo de alfa, que é 40, tá? Aliás, 38.880, perdão, dividido por 40, que vai dar 972 vezes. A quantidade de vezes que alfa passa. Só que alfa junto com beta, junto as duas aqui, ó, a cada 120 minutos se encontram. Pega esse mesmo valor e divide por 120. Dá 324 em contos de alfa e beta. E alfa sozinho vai ser o quê? 972, menos as vezes que ele passa com beta, que é 324. Então, a alfa vai passar nesse intervalo quantas vezes sozinha? 648 vezes. Beleza? Tranquilo? Está aí a resolução da questão. Estuda ela com calma. Confere se você acertou. E até a próxima, para ver se na próxima aula a gente vai te dar uma nova dica. Beleza? Show de bola? Forte abraço e até a próxima. Fui! Fui! Fui!